Eu tenho a 3, ó Parabéns Curva a zona, não é escura Neblinada Faz ovo vovando TAM Mas já arrasou duas É porque tá pegando as penas, não? Não, mas é o calçopê, mano Cuidado aí, Igor Pois é, eu dou mais papel de pouquinho Vou aguardar Vou botar um pouquinho mais pra frente E o traseiro aqui Pronto Pode? Pode ser Essa ocorrência em apoio SAMU Foi acionada Pra duas vítimas Mas não sei que natureza foi o acidente Foi queda de moto Atropelada Fata que já tem apoio ali Alguns curiosos O condutor vai finalizar Melhor a via Porque é uma curva Olhinha seccionada E tá bastante nua Nublado também Vê como é que tá aqui a situação E aí E aí E aí E aí Foi aí Foi uma moça Acidente aí que nós passamos no caminho Mas que nós paramos Ela ali O esposo dela batendo na moto Com ela espagada Oh, meu Deus Ela tava de moto, né? É, mas ela tava ali Mas era só bem Só machucado mesmo Ela ficou aí no chão Tá tudo nebrenado Melhorou agora Tá muito escuro, né? E aí, pai? Tá muito escuro Tudo mal Tudo mal E aí, meu irmão? E aí Eu descobri Eu descorei na traveira dele Eu segurei Eu só caí na areia aí, mano Se eu fosse a areia não tinha caído, não Eu tivesse que tirar aqui no meu fio Moto 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 É, eu não acredito Moto Acho que o cara sai de casa Não tô sem fazer nada Eu vou fazer uma porra ali Emily Eu vou colocar a maca no asfalto Que é pertinho Porque quando levantar ela vai enraxar, viu? Só licença É, eu não acredito 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 Só ajudar aqui na sinalização da via. Já tem gente suficiente lá para atender. São duas vítimas, mas uma segunda. Nosso companheiro aí está bem. Dá para seguir na mesma viatura. Nossa, garoto. Mora para cá? Não, não estou tomando nada. Eu vim lá da Pinaguá. Ah, eu vim lá da Pinaguá. É, a gente vinha. Trabalho no mundo, assim, com um acidente. Minha irmã, hoje eu achei que ia ser muito tranquilo. Muita ocorrência hoje. Muita, muito, né? Muita ocorrência. Achei, não, o pessoal hoje, semana santa, está em casa, tranquilo. Esse aí está tranquilo, não? É, esse aí está tranquilo, só. Ele está com o pé um pouco machucado. É, não. Nonato, seus cones estão sinalizando a via, viu, Nonato? Nonato, seus cones estão aqui sinalizando a via. Vamos tirar. Ah, não. Não pode ser frio, não. Vou até parar de acessar, mas essa não vai montar nenhuma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim. Aê, garoto Dizem que eu não fiz nada, viu? Não, não 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 E esse aqui de quem é? Ah, pronto A gente se preocupa que às vezes... Acontece, pode acontecer É, pode acontecer já Entrega pra eles, né? É A gente se preocupa, né? Pode ser mais, pessoal Valeu É Alião, né? Vamos botar uma terra aí pros lanche que eles tiveram É, é Foi Tá um reflexo lá de coisa, cara De... Não, só viu a placa Eu vi a placa virada como se tivesse um carro de... Pode ter batido neles e entrado aí, ninguém viu, né? É Espera, cara Eu também vi uma placa, mancho É, depois daquela árvore vinha lá... É, depois da árvore Olha também o guarda de rei, você tá machucado ali? Tá não Mas lá não tem guarda de rei não, lá no começo, cara Lá não tem guarda de rei não É um carro mesmo Ah, mas a porra do para-choque, velho Mas tem uma placa nele Ah, mas tem alguém que morreu, mano Ah Ninguém que morreu? Ninguém que morreu